É intranquilo, que drible do Egídio, olha a sobra, ó, chegada é melhor que a bola entrou, é gol! Gol! O Rojas! O primeiro gol que o Cruzeiro leva na fase de grupos da Libertadores da América. E com um azar incrível do grande goleiro, Fábio de longe chutou, bateu no travessão, voltou, tocou no Fábio e foi pra dentro. O Cruzeiro leva o primeiro gol na Libertadores da América e Meleque 1 a 0 aqui no estádio. Gol Mineirão, Rojas! Esquece, melhor campanha da história e agora é focar na melhor campanha da fase de grupos da Libertadores 2019. Para o Edilson, lançamento do outro lado, toque de cabeça, Sassá, Sassá! Toca a música, é gol do Cabuloso! Gol! Sassá, 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 rata no ar para o Cruzeirão Cabuloso ser o melhor para ninguém alcançar o time azul estrelado de Minas. Sassá! Esta pode ser a sua noite, se consagra, Sassá! Bateu com gosto, bateu com raiva, bateu com vontade para balançar a rede e para fazer a festa do Cruzeiro, Cruzeiro querido! Tão combatido, jamais vencido! Escrevendo páginas heróicas e imortais nos gramados de Minas Gerais, Sassá! E aí vai partir o I, rapaz, olha o Guerreiro, que disposição, que bolão! Perigo à vista, ângulo, opa! É penalti! É penalti para o Emelec! Eu só acredito, porque estou narrando a torcida do Cruzeiro apreensiva, a torcida do Palmeiras vibrando nesse momento! Foi ou não foi? Nadine Bas, azul em você, é imensa, Fábio! Angulo no lance, ele correu, bateu! Gol do I, melec! Angulo no cantinho, uma cobrança perfeita! Que nem o Fábio acertando o canto, conseguiu defender! E agora é o seguinte, o Palmeiras vencendo o jogo contra o San Lorenzo, que vem aí na sequência no Fox Sports. Vai virar o primeiro na classificação geral de grupos! Que semana incrível no futebol! Coisas diferentes estão acontecendo nessa semana no futebolzinho! Sem dúvida, e o Fábio ainda toca, raspa na bola!